Hoje eu quero mandar uma mensagem para a nossa torcida, nossa torcida que canta e vibra. Manchalvi Verde, parabéns pelo 36º aniversário. São 36 anos com o Palmeiras, andando com o Palmeiras ao redor do mundo, pelo Brasil, sempre levando energia, a positividade. É isso que eu admiro em vocês. Então, hoje eu visto com muito orgulho a camisa de vocês, a camisa de nossa torcida, que faz aquela festa maravilhosa em nosso estádio, que é o motor do nosso time. Tá bom? Parabéns e espero que nos próximos anos possamos comemorar muitos, mas muitos títulos juntos. E sabe mais uma coisa? Vocês têm um representante aqui na patrocinadora, um representante muito especial. Vocês vão ver. Manchalvi Verde, esse é o Mancha, em homenagem a vocês, que está aqui comigo para dar parabéns a vocês também. Mancha, em homenagem a vocês, que está aqui comigo.